Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Gente, hoje dia 23 de novembro e tá dando tudo errado por aqui. Nossa, gente, deu tudo tão errado, tão errado que eu já tô com enxaqueca. Então, para hoje eu decidi responder comentários. Por causa da enxaqueca, eu não consegui responder todos os comentários deste vídeo aqui, ó. Então, eu vou responder agora em vídeo com vocês. Foram 52 comentários, gente, ai que maravilha, eu adoro, adoro quando vocês comentam, eu comento muito. Comentário da Eufrase Medeiros, eu respondi, tá com um coraçãozinho aqui, então eu respondi. E, gente, eu vou deixar o link para o canal dela porque ela é uma fofa e eu indico o canal. Vou deixar na caixa de informações. Mari Kurosaki? É assim que se pronuncia? Não fica chateada comigo, não. Ela comentou, pizza, pizza, amiga, pizza, é isso aí, muita pizza, curti, eu gostei. Banguelas Gamer. Banguelas? Gamer? Quero conhecer esse canal. Luciana, compro o Scala Bomba de Vitaminas e o Scala 12 em 1. Ampos são máscaras de hidratação que vem com 1kg e custam cerca de 5 reais. Mas, gente, peguem a dica vocês também, ó, é assim, ó, é esse tipo de precinho que eu gosto, vou procurar esses cremes da Scala, sim. A Fátima Gouveia, muito bom, Glicopan para sempre em nossas vidas, para sempre mesmo, desde que seja fedido. Eva Márcia Nogueira de Lima, pizza, pizza, amiga. Ela, de novo, seu cabelo está lindo, muito obrigada. Olha. A Vanessa Cordovil. Amo essa máscara de Ocevilo e também a da Gota Dourada. Beijos pizza, beijos pizza para você também. E realmente essas duas são tops, principalmente para o cabelo, assim, que está bem precisado. Valéria Trento. Eu fiz uma irritação e amei. Eu acho que é hidratação, né, gente? É o bendito corretor. Eu fiz uma hidratação e amei. Olha os ingredientes, caso queira fazer, caso queira fazer. Uma colher de amido de milho, uma colher de achocolatado. Eu nunca usei achocolatado em hidratação, então vale a pena testar. Uma colher de pó de café, já usei, gostei. Duas colheres de creme, duas colheres de vinagre e deixei no cabelo meia hora e irritou, porque hidratou muito. Farei faela. Pizza, 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 amiga. Aleoli sou pizza, pizza, amiga. Ai, vejo toda hora. Com que frequência a todo instante? Trabalho numa pizzaria, beijos. Beijos, olha, trabalho assim, ó, no lugar dos sonhos. Eu não ia prestar se eu trabalhasse numa pizzaria, gente. Esse meu queixo duplo seria triplo, quádruplo, se eu trabalhasse numa pizzaria. Adriana Borges, pizza, pizza, Adriana. Jayce Carvalho, pizza, pizza, querida. Danilo Pereira. Ai, Danilo é ótimo, é muito querido. Eu amo os comentários dele. Ele sempre deixa dicas incríveis para o meu cabelo. Então, pizza, Danilo. A Priscila Tavares, pizza. Pizza, Priscila. Pintando o cabelo com Eliane Vetor. Pizza. Pizza. Minha nega branca. Não dá para você editar os vídeos pelo celular, Lu? É o seguinte, o editor que eu tenho no celular é o mesmo editor que eu tenho no meu computador, no meu PC. Mas não tem os mesmos recursos. Então, se eu estou conversando aqui com vocês, aqui, tal, pizza, pizza, plá, plá, plá. E daí eu... Espirro. Daí eu me disperso com esse coisinha aqui que está aqui em cima da mesa, esse descolorante que está aí em cima da mesa. Eu me disperso. E daí depois eu volto. Ah, vou seguir respondendo os comentários. Então, fica esse intervalo aqui no meio que eu quero tirar. Então, o que acontece? No meu editor de celular, eu tenho que primeiro renderizar essa primeira parte, depois pegar essa segunda parte, sem aquele meu olhinho ali, né? Eu não sei se vocês estão entendendo. Enrederizar essa segunda parte, depois pegar essas duas partes, sem aquele pedaço onde eu me disperso, e juntar elas e enrederizar de novo. Então, aí já vai três renderizações. Se eu quero tirar mais de um, ou dois, ou três, daí dá muito trabalho. E eu sou aquela pessoa, bem jaiminho, que gosta de evitar a fadiga. É muito trabalhoso, eu não faço, gente. Isso vai pra hidratação de cabelo, isso vai pra cozinha, receitas e edição de vídeo. Vamos lá. Virginia Rases. Pizza. Pizza, Virginia. Sonia diz, seus vídeos, como sempre, nota mil. Beijos. Ai, muito, muito obrigada. Eu fico tão feliz quando vocês gostam, assim, dos meus vídeos. Porque os meus vídeos são o quê? É eu aqui na minha cozinha ou no meu quarto, conversando com vocês, abrindo o meu coração. Não tem grandes edições, grandes recursos. É bem sincero. O mais vida real possível. Então, quando eu recebo esse tipo de comentário, aquece o coração. A Ana Carolina Bertocini Muniz. Pizza. Pizza, Ana Carolina. Eu também descolori recentemente para pintar de rosa. E descobri um produto que salvou o meu cabelo. Olha aí, gente. Vou pegar essa dica. A carga de queratina da Novex. Já recebi muitos comentários falando desse produto. Que vem uma bisnaga igual as de tintura. Ela vem numa caixa vermelha. Paguei uns R$90,00 pra esse amigo, assim, que é bom. Para mim, foi maravilhosa. Como eu disse, já me falaram muito desse produto. E, pra mim, parece aquela máscara rosa da Monange. Tipo, lenda da internet. Não encontro em parte alguma. Caramba! Tem duas respostas. Vamos ver. A Leoli Sou. Ai, gente. Eu amo, amo quando vocês conversam entre si aqui nos comentários. Ela disse... É mara. Eu uso e funciona super. Parece que derrete cabelo de tão macio que fica. Né, Ana? Sem falar do cheiro. Muito gostoso. Eu recomendo, Lu. Beijos. Nossa, gente. Eu tenho que testar isso aqui. E ela responde pra... A Leoli Sou. A verdade do meu cabelo molhado. Os dedos nem entravam. Eu já tive assim. Agora não mais. Ainda bem. Quando passei ele, pareceu até milagre. Derrete mesmo. É muito bom, gente. Gente, é muito bom, gente. A gente tem que... Olha o comentário da minha cunhada que eu derreti o cabelo, gente. A Verônica Melo. E ela comentou... Pizza, tá perdoado? Devolve a tiara. Não. Mas vou curtir o teu comentário. A Joana Paterno comentou... Pizza. Pizza, Joana. Gente, como eu erro em lugar de apertar isso aqui. A Rubia Ru. Que foi o comentário que me levou à descoloração. O canal que eu mais amo de coração. Olha, como eu disse. Olha, gente. Esses tipos de comentário realmente me fazem muito feliz. Muito, muito obrigada. A Thalita Oliveira Pizza. Pizza, Thalita. Rubia. Vamos lá, gente. E a Carmen Lúcia Silveira Bastos. Pizza. Beijinhos, Lu. Beijinhos, beijinhos, Lu. Beijinhos, Carmen. Vou curtir aqui teu comentário. Gente, eu amei. Será que tá muito longo esse vídeo? Será que dá pra responder mais comentários? Vamos ver aqui na última hidratação, reconstrução, antes da coloração. Se tem algum que eu não respondi. Respondi isso, que tem coração. Tudo eu respondi, então. Amando o seu cabelo. Sagrado coração. Beijos. Beijos, Karen Scamera. Perdão se eu não li direito. Vou aqui curtir o teu comentário. Sagrado coração. Seu cabelo tá maravilhoso. Muito, muito obrigado, Mari Kurosaki. Que já comentou lá no outro vídeo também. Olha aí, a pessoa de firmeza e de presença no canal. Muito obrigada. A Fabiola Maria. Se você pintar, acho que vai ficar bem platinada a raiz. Seu cabelo tá lindo, muito obrigada. Eu também tô achando isso. Eu acho que se eu tacar uma tintura aqui, essa raiz vai melhorar bastante. A Aliantina Fabrini, mil perdões se eu não estiver pronunciando direito. Eu acho que vocês já perceberam que eu tenho um certo problema de dicção, né? Não é os nomes, sou eu. E ela botou aqui um monte de emojis. Eu amo esse emoji aqui dos coraçõezinhos nos olhos. Beijo, linda. Muito obrigada. E é isso mesmo, gente. Se vocês não estão assim muito afim de escrever nada, deixem pelo menos emojis. Porque, gente, comentar é importante. Keila Galheiro. Não pinta não. Tenho medo que você tenha um corte químico. Beijo, Sagrado Coração. Sagrado Coração, querida. E já meio que aconteceu, né? Que eu mostrei no vídeo de ontem, que aqui deu umas arrebentadinhas, mas pelo menos não saiu do corte. Eu também tenho medo de corte químico, mas corte químico é uma coisa que acontece, né, gente? Eu tô fazendo o meu melhor pro meu cabelo sobreviver à coloração. Por isso que tá demorando tanto. Por isso que eu já tô até com raiz. Não sei se tá aparecendo. Não dá pra ter pressa nessas horas. Olha o que aconteceu com a minha cunhada, gente. Que foi fazer tudo num dia só. Se ela ver esse vídeo, eu acho que ela me desperdoa, né? Melhor ficar quieta. A Bete Fernandes. Oi, sou nova, inscrita. Bem-vinda, querida. Muito obrigada pela inscrição. Espero que volte sempre que tu assista esse vídeo, onde eu estou respondendo o teu comentário. A maionese ressecou meu cabelo, gente. A maionese é essa que eu mostro nesse vídeo aqui. E eu comentei com vocês no vídeo de ontem que meu cabelo tava bem seco, né, gente? Será que foi maionese? Já a da gota dourada, eu amei. Eu amo também. Mas tenho que deixar bastante tempo, uns 20 minutos. É verdade. Se a gente deixa rapidinho, ela dá uma hidratada. Mas não dá aquela matizada power. Tem que deixar no mínimo uns 20 minutos mesmo. Alexandra Cunha. Uau! Essa maionese da Sunline é muito pigmentada. É muito pigmentada mesmo, mas ela não dá o resultado aqui, na matização, igual a pigmentação. Tu vê aquela baita pigmentação, tu pensa, uau, isso aqui vai azular, vai chumbar, vai desamarelar. Não foi assim comigo. Mel Marlene Moraes. Acho que se você passar a máscara da Salonline pura, somente na raiz irá matizar. Talvez por eu ter misturado e que não matizou tão bem, né, gente? Apesar que amo esse tom dourado. Ai, que bom, que bom. Fico feliz porque, olha, o que tem de gente que, ai, o que é essa raiz desse jeito? Ai, gente, tenha paciência comigo. A Faela, de novo, aqui, outra que está... Gente, eu reconheci várias, tá? Tipo a Alexandra Cunha. Eu tô reconhecendo vocês de presença confirmada sempre aqui. Muito obrigada. Vamos ver? A Faela, sagrado coração, sagrado coração, linda. Ai, a minha amiga, a Marta Regina Felizardo. Amiga, me desculpa que eu sumo do WhatsApp, mas... Deixou um monte de emojis lindos. Hum, querida, muito obrigada por sempre estar aqui comigo. A Patrícia Leite. Luciana, faz uma canalizada? O que é canalizada? Não é cauterizada? Eu não sei, eu não entendo essas coisas. E coloca o 9.89. Você fica mara. Gente, tonalizada. Faz uma tonalização. Acho que foi isso que ela quis dizer. 9.89 deve ser um tom dessas tinturas mais professional, né? Não é dessas de farmácia. Vou procurar pra ver que tom é esse. O Danilo Pereira, meu lindo, sagrado coração. Sagrado coração pra ti, amigo. Sagrado coração da Priscila Tavares. Sagrado coração, linda. Ai, o Pedro. Que eu desconto saber pronunciar teu nome. É assim, ó. Pedro Anísio. Eu uso um aparelho que ele é interno, que ele não fica aqui do lado de fora. Mas ele pega o meu sal da boca. Então eu tenho muito problema com S. Às vezes, vocês me pegam assim, dando risada do nada no vídeo. É porque antes eu, certo, tava tentando várias vezes falar uma palavra que não tava dando certo. E é por isso que os editores do celular são um pouquinho problemáticos. Eu sempre tenho que tirar essas partezinhas que eu falho nos S's. Nos S's. Sagrado coração, Pedro Anísio. Vamos ver. Olha, eu deixei um comentário aqui também. Eu vi a foto que você postou com o cabelo azul. Eu gostei tanto de ver a minha cabeça azul, gente. Que eu coloquei no stories. Eu mandei pro grupo de família no WhatsApp. Vamos ver o primeiro meu comentário dele, né? Eu vi a foto que você postou nos stories. E pensei que tinha pintado de azul. Cá, 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 cá. Sobre esse negócio do Glicopan, eu tinha um que era mais clarinho e não fedia tanto. Aí, já desconfiei. Aí, quando acabou, comprei logo outro e veio mais escuro e mais fedido. Cá, 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 cá. Esse sim funcionou. Viu só, gente? Não é só comigo. Acho que é por isso que não dá efeito nenhum em algumas pessoas. Provavelmente. Por isso só compro do pequeno. É mais prudente mesmo. Bom, gente. Eu mandei essa foto aqui pro grupo de família. E o meu irmão mandou de volta essa aqui. Pelo menos ele disse que tem uma irmã famosa, né, gente? Gostei disso. Gostei dessa parte. Profetiza. Amém. A Fabiane Sônia, Sagrado Coração. Opa, Sagrado Coração. Linda. A Eufrase, eu me dei de seu cabelo. Ficou show, azul. Quero ver pintado. Ansiosa, Sagrado Coração. Ai, amiga. Estamos todos ansiosos pra ver esse cabelo finalmente tingido, finalmente azul, finalmente feito alguma coisa nele, né? A Vanessa Cordovil, Sagrado Coração. Sagrado Coração, linda. Quando te vi no Instagram, usando essa máscara azul, já pensei que tu tava pintando o cabelo de azul. Ah, mas eu amei, amei tanto que eu quero muito, muito pintar meu cabelo de azul. E quem não me segue no Instagram, siga lá, arroba Blondelobespink. Que eu estou me esforçando pra postar mais stories. Fotos, realmente, gente. Eu tô devendo muito pra vocês. Mas nos stories, eu sou bem mais ativa. Então, me segue lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha respondido o teu comentário. Mas se eu não respondi, continue comentando que eu responderei. Porque se tem uma coisa que eu me esforço muito, é pra responder todos vocês. Porque eu amo demais. Se tu assistiu esse vídeo até aqui, comente geladeira. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo. Voltei. Gente, eu tava com dor de cabeça, eu tava chateada. Porque tudo tinha dado errado. Mas foi só ler os comentários, responder. Esse momento aqui com vocês já me aliviou, já me deixou com outro humor. Então, muito, muito obrigada.